Por que dele, por ele, para ele são todas as cores Por que dele, por ele, para ele são todas as cores Por que dele, por ele, para ele são todas as cores Igreja, diga sua voz ao rei, diga! Por que dele, por ele, para ele são todas as cores Por que dele, por ele, para ele são todas as cores Para sempre me alegre Com profundas riquezas, o som eu conheço Por que dele, por ele, para ele são todas as cores Segur dos luzes e os céus No leão, no leão, no leão, no mal E o mesmo eu conheço Com profundas riquezas, o som eu conheço O desejo O desejo O desejo Por isso mais Seu juízo E os seus caminhos Aélias 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 Come a myself on my side Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí